O personagem escolhido foi o artista plástico paraibano, Thiago Bruno. É um cidadão do mundo. Uma hora ele tá aqui, outra hora tá na Jordânia, de repente você vê na Amazônia. Aqui é uma sala de almoço, pra se receber amigos, pra se ter uma reunião. Eu acho meu ambiente cosmopolita, contemporâneo, um ambiente jovem. Eu trouxe alguns elementos do artista pra cá, que são todas as obras de arte do ambiente. Eu gosto de trabalhar com poucas cores. Se tivesse um pouco do quente e essa coisa mais fria das paredes. Nada de muito material, cores, uniformes, mas com texturas diferentes. Se fosse uma caverna mais cosmopolita, uma coisa mais contemporânea, né? O imobiliário de artefato, você costuma sentir ele só no olhar. A mesa é o principal elemento do ambiente. É um lugar pra se vivenciar, pra se tomar um drink, pra se ter uma reunião, pra viver. Umbra pra se chegar, pra se ter uma expansão, pra se ter uma expansão, pra se ter uma expansão, pra se ter uma expansão eumba. Obrigado.